Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Este é Cleberton. Ele estava desempregado há oito meses. Hoje o sorriso no rosto tem um motivo. Ele conseguiu um trabalho. Há três semanas iniciou como auxiliar de manutenção em uma faculdade de Porto Alegre. A maioria dos meus trabalhos de carteira assinada foi através do CINE. Todos eles. Todas as assinaturas que eu tenho na carteira foi através do CINE. Ou ex-colegas meus indicaram, pô, vai lá que aquela vaga tal está no CINE, aquela coisa toda. Foi tudo através de lá. Sim, bem tranquilo. Eu não consegui, como é que eu vou explicar, anúncio ou a indicação, mas todas que eu consegui assinar a carteira foi através do CINE. Está feliz hoje? Muito. Pô, estou conseguindo sustentar meus filhos e minha família, né? Acho que é o sonho de todo pai trabalhador. Atualmente, as agências FGTACINE estão com mais de 3 mil vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul e em diversas áreas. E você que está procurando um trabalho, olha só, no dia 16 de outubro, o Empregar RS estará realizando em todo o estado o mutirão do emprego. Mais de 80 agências do CINE estarão participando. Os interessados em se candidatar a alguma das vagas devem procurar os pontos de atendimento do seu município, portando carteira de trabalho e previdência social. Legenda Adriana Zanotto